Vou ajeitar aqui, mas vamos fazer o vídeo assim. Tô achando engraçado, Matheus. Que isso, Matheus? Que isso, Matheus? Desculpa, já é, já é. Pô, que isso? Que isso, Matheus? Que isso? Vou bater o maior horócio. Olha, Matheus, olha só. Olha só, hein. Como é que você fala comigo? Não, vamos passar a visão, passar a visão do certo aí pra rapaziadinha. A senhora vai viajar como? Na boa? Light? Não acredito que a gente tem um remédio. Fala direito, Matheus. Poxa, fala direito, meu filho. Fala do meu rapaziadinha, eu vou na B&L São Paulo amanhã, junto com a dona Gisele, essa pessoa amável, adorável, que geral sabe que o apoio é a tua, só porque eu sou do meu jeito de amar. Afogar o teu. Afogar o teu, eu vou morar. O que você tá falando aí, Matheus? O que você tá falando aí? O que você tá falando aí? Como é que ele gosta? Ele gosta. Ih, tropa do Shade. Shade, ódio no coração, tá aí minha mãe aí, entendeu? Hoje quem veio aqui foi meu paizão lá da Gucci. Lá da Ração Cangorna, velha, garoto, propaganda da Gucci. Pegou a visão? Passa a visão, passa a visão como é que a senhora tá, tá feliz por mim? Olha o Daniel, nós, Daniel, morador. Morador, tudo fecha com nós. E quem não fecha, se tem uma coisa aqui me deixa bolado, é ver os morador fechando o cu errado. Que maluco. Faça a visão, com todo o respeito, o Jô agradeço demais. Negona Beli lá no Danilo Gentili. Rapaziada de São Paulo, Negona Beli no Danilo Gentili. E aí, Dona Ana, chega. Deus é maravilhoso. Chega aí, Dona Ana. Chega aí, meu paizão. Chega, Dona Ana. Chega, Dona Ana. Chega, Dona Ana. Chega aí. Chega, Dona Ana. Não tem simpatia. Dona Ana me quase desde o Menosão. Mais ou menos. Sabe que comigo não tem simpatia. E a tropa da onde? A tropa da onde? Da BL. Da BL. Fragou. O Gabriel que gosta. E quando vai sair um filho desse casalzinho maravilhoso aí? Não posso mais. Que isso? O Dudo pode ser um padrinho. Vai levar o Menosão pra dar um rolê comigo. Tem dúvida. Dá um rolê comigo lá onde? A senhora sabe? Tropa do cordão de ouro. E um beijo pros fãs da senhora. Aqui ninguém se envolve com tropa nenhuma, não. Vamos parar de palhaçada. Aqui ninguém se envolve com nada. Aqui ninguém se envolve com tropa nenhuma, não. Vamos parar. Acabou. Chega disso. Acabou? A tropa da BL. A tropa tá na pista, cheio de ódio no coração. Cheio de ódio. Vai, acabou. Não, 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 mas acabou, acabou. Não, deixa eu falar uma rapaziadinha, um bagulho pra rapaziadinha de São Paulo. E minha rapaziada de São Paulo, Negão da Berg, Dona Gisele. Amanhã aonde? No programa do Danilo Gentili. Aonde? Em São Paulo. Fala, fala, fala. Fala, quem quiser ver nós no aeroporto. Primeira vez vou andar de avião, pega a visão. Parou? Parou com esse negócio? Parou? Falei que ia fazer uma coisa séria? Não ia brincar? Não ia brincar? Não ia ser uma sacanagem? A onda de avião tem que tá daquele jeito. Matheus, você gosta de apanhar, não gosta? Você gosta de apanhar, não gosta? Parece que o meu tapa não tá resolvendo nada, não. Tem que te dedicar. Eu vou ajeitar aqui. Eu vou ajeitar aqui. Então vamos fazer o vídeo assim. Tô mostrando graça muito, Matheus. Que isso, Matheus? Que isso, Matheus? Me supe, já é, já é. Pô, que isso? Que isso, Matheus? Que isso? Vou bater o maior noroço. Olha, Matheus, olha só. Olha só, hein. Como é que você fala comigo? Não, vamos passar a visão, passar a visão do certo aí pra rapaziadinha. A senhora vai viajar como? Na boa? Light? Não acredito que tem um remédio. Fala direito, Matheus. Poxa, fala direito, meu filho. Meu rapaziada, Jânio Gondabele São Paulo amanhã, junto com a dona Gisele. Essa pessoa amável, adorável, que geral sabe que o apoio é uma tua. Só porque eu sou do meu jeito de ar. Tá porque eu tenho. Tá porque eu tenho, mano. O que você tá falando aí, meu Deus? O que você tá falando aí? O que você tá falando aí? Como é que ele gosta? Ele gosta?